Então, vamos lá a mais um Pergunte a Nutri. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês e vocês mandaram para mim algumas dúvidas sobre nutrição e tireoide, tá bom? Então, eu selecionei as que eu achei mais interessantes, as que mais convenientes para a gente fazer, assim, bater um papo, tá? E tem algumas outras perguntas que eu selecionei, mas que dá um vídeo inteiro, tá? Então, eu separei, eu vi tudo, mas eu separei para eu falar num outro momento, tá bom? Então, eu já fiz aqui a minha listinha das coisinhas todas aqui, tá? E vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as dúvidas de vocês, tá bom? Uma dúvida muito interessante. Pri, Hashimoto, deve-se evitar leite e derivados de leite? Então, vamos lá. Tem poucos trabalhos, infelizmente, sobre o consumo de leite e derivados de leite em pacientes com Hashimoto. Os que tem são poucos e são com uma população pequena, um N pequeno. O que é esse N pequeno? É um número pequeno de pessoas que participaram desse estudo, tá? Mas, de qualquer maneira, tem, mas tem pouco. E o que eu posso dizer para vocês? Bom, gente, ao redor de 70% da população mundial tem intolerância à lactose, que é uma fração desse leite e derivados de leite. Mas a gente tem uma outra questão também e, obviamente, pessoas com Hashimoto podem ter intolerância à lactose, obviamente, porque faz parte da população, tá? E que vem crescendo muito, infelizmente, tá? As doenças autoimunes, de uma maneira geral, vem crescendo muito. Agora, tem uma outra questão que poucas pessoas sabem, que além da intolerância à lactose, que é esse açúcar presente no leite, tem algo que a gente chama de alergia à proteína do leite de vaca, que geralmente são as pessoas que, assim como a pessoa que tem uma alergia a amendoim, alergia a camarão, a frutos do mar, né? Essas pessoas, se comem esses alimentos que elas são alérgicas, elas têm reações imediatas, tá? Inclusive, as pessoas podem até morrer de um choque anafilático por consumir alimentos que elas são alérgicas, tá? Então, a gente tem a intolerância alimentar. Eu vou falar para vocês como se intolerância e sensibilidade alimentar fossem sinônimos, tá? Teoricamente, não é, mas eu vou deixar para vocês dessa maneira para que vocês entendam, tá? Para ficar bem simples, que o pouco aqui é o público leigo. Então, nós temos a alergia alimentar e nós temos a intolerância e a sensibilidade alimentar. São duas coisas diferentes. Então, o que a gente vê na prática clínica é que, geralmente, as pessoas que têm o diagnóstico de Hashimoto, né? Então, estão com os anticorpos anti-TPO, anticorpão anti-tiroglobulina, altos na circulação, e o médico consegue ver, inclusive, pelo ultrassom da tireoide, que a glândula está inflamada, que ela já está com um probleminha, essas pessoas, elas estão com a doença gritando ali, né? O que a gente já leva em consideração é que qualquer pessoa com doença auto-mune, incluindo o Hashimoto, tem uma desbiose, tem desequilíbrio no intestino, né? Não só em termos de microbiota, como também de parede intestinal. Essa pessoa, ela vem com uma hiperpermeabilidade intestinal. E dentro dos alimentos que a gente trabalha no protocolo pra poder tratar esse intestino, é tirar alguns alimentos que são potencialmente geradores de intolerâncias, de sensibilidades. Dentro desses grupos de alimentos estão leite e seus derivados. Então, eu não posso dizer pra vocês que na ciência tem artigos que falam pra gente com clareza, olha, todo paciente com Hashimoto tem que tirar a lei de derivados da dieta. Não tem, mas o que a gente vê na prática clínica e associando a outras, digamos, comorbidades, outros fatores que a gente já sabe que aquele cliente apresenta por ele ter uma doença auto-mune, a gente trabalha já com o nosso raciocínio bioquímico e fisiológico, pra falar, poxa, pra esse cliente, de repente, o leite e derivados de leite, especialmente se ele vem consumindo muito no cardápio, valeria a pena a gente repensar, ok? Eu sei que é uma resposta que não é tão simples, mas tem muitas pessoas que já vem falando, olha, eu tenho intolerância à lactose, então eu tomo leite sem lactose e eu como só queijos, iogurte sem lactose. E essa pessoa continua tendo problemas gastrointestinais, por exemplo. Por quê? Porque uma pessoa que ela acha, isso é muita gente, acha que o problema só está na lactose e não está, está também na proteína do leite de vaca e seus derivados. Então, resumindo aqui a resposta pra seguidora que fez. Nutri, Hashimoto, devo evitar leite e derivados? Eu vou dizer, olha, provavelmente é interessante se evitar leite e derivados sim, tá? Não só trocar o consumo de leite e derivados convencionais por sem lactose. Eu faria, primeiro, uma diminuição drástica desses alimentos, em correção ali no paralelo, com toda a melhora da hiperpermeabilidade intestinal, de melhora de microbiota intestinal e avaliaria como esse cliente fica, tá? Ou diminuir a quantidade, às vezes são clientes que consomem muito e todos os dias, tá? Então isso depende, mas o protocolo que eu utilizo, né? Eu gosto muito de usar em pacientes com Hashimoto a dieta de eliminação, junto com o protocolo 5R, que é desse reversão de desbiose e leaky gut, que é essa hiperpermeabilidade intestinal. Esse cardápio, gente, ele exclui leite e derivados, mas eu sempre faço uma adaptação. Depende muito do cliente, tá bom? Mas não se esqueçam que as pessoas podem ser intolerantes à lactose, mas também elas podem ter sensibilidade ou intolerância ao leite e derivados. Não necessariamente alergia. Então não é nem preto nem branco, é uma área cinza, ok? Então, espero ter respondido. Eu sei que não é tão simples, tá? Mas enfim, vou tentar ser mais clara nas minhas explicações, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que eu amei que fizeram, porque eu sempre toco nesse assunto e as pessoas, tem sempre gente nova, né, no Instagram, ou que vem outros profissionais falando e aí vem me questionar o que eu acho, enfim, tá? Alga marrom do Ártico e kelp, que são algas, tá? E são muito utilizadas em suplementações. Às vezes até com pouco caprida de peso, vocês vão ver, tá? Alga marrom do Ártico e kelp devem ser utilizadas em quais cenários do Hashimoto? Excelente pergunta e eu vou dar uma resposta muito simples. Eu, na minha prática clínica, e de tudo que eu estudo, de tudo que eu já vi, inclusive com experiências, inclusive de outros profissionais e de cursos que eu fiz fora do país, gente, eu não recomendo algas marinhas, suplementação de algas, espirulina, então espirulina, chlorela, kelp, que é riquíssimo em iodo em pacientes com Hashimoto. É um tiro no pé. Qualquer excesso de iodo no cardápio vai piorar o Hashimoto. E pode, inclusive, pessoas que já estão em remissão, elas podem voltar a ter a doença ali gritando novamente. Ah, mas eu vi fulano falando no Instagram que ele recomenda, que é super legal pra tireoide, que é super legal pra quem tem Hashimoto. Uma coisa é ter o hipotireoidismo, a outra coisa é ter o hipotireoidismo com Hashimoto, que é a doença autoimune, onde o corpo ataca a glândula tireoide. Então, o iodo, ele é importante pra tireoide? Super importante. Ele é fundamental pra todo o nosso corpo, pra processo digestivo, pra mama, pra tireoide. O maior problema do iodo é quando ele tá em deficiência e quando ele tá em excesso. E o que os trabalhos mostram já? Que brasileiros, inclusive estudos com população de São Paulo, mostraram que os brasileiros e os paulistanos têm um consumo muito grande de iodo, que a gente já tá acima, inclusive trabalhos com crianças, onde avaliaram iodo urinário de crianças. E viram que elas estavam com consumo excessivo de, perdão, estavam com iodo excessivo na urina, o que indica que o consumo de iodo delas tava muito alto em crianças. Imagina o impacto disso, se continuar desse jeito, vai ter um adulto com uma dispulsão tireoideana, isso se já não tiver logo na infância, tá? Então, assim, eu não recomendo, raríssimos casos, clientes meus que já estão em remissão, eu coloco uma vez a cada 15 dias uma quantidade pequena, ou de clorela, ou de espirulina, pra dar uma forçada ali no detox, pra fazer alguma coisa diferenciada, de repente num shot, alguns no dia, no suco verde, mas não como uma suplementação base. Eu não gosto e eu não sinto segurança aí sem pacientes com Hashimoto, tá bom? Então, em quais cenários usar do Hashimoto? Eu diria nenhum, tá? Isso é uma opinião minha. Então, enfim, fica aí minha posição pra vocês, tá bom? Tá falhando? Ai, eu não acredito! Minha internet tá tão boa! Ai, que droga! Vocês estão me ouvindo bem? Voltou agora? Normal? Então, vamos lá. Meu celular, ele tá... Ele tá muito cheio. Muito cheio, muito cheio, muito cheio. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu deixo aqui. Deixa eu ver se fica melhor aqui. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E agora? Estão me ouvindo bem? Vamos lá? Vou tentar deixar gravado, tá, gente? Vou tentar deixar gravado, prometo. Vamos lá. O que comer para evitar o hipotireoidismo? Gente do céu! Que pergunta complicada. Por quê? Porque a resposta não é tão simples, tá? Então, o que a gente tem que evitar? Para não ter o hipotireoidismo, são dietas hipocalóricas, tá? Quando a gente tem uma dieta hipocalórica por muito tempo... Deixa eu ver se eu coloco aqui, gente. Uma dieta hipocalórica por muito tempo vai fazer com que o T4, que será convertido ao T3, T3, que é o hormônio ativo da tireoide, que é aquele que tem a nossa função, ele não seja convertido para o T3. Ele vai fazer com que o T4 seja convertido para o T3 reverso, que é algo que vai poupar a nossa energia. Então, quando a gente entra numa dieta hipocalórica, o nosso corpo, ele tenta poupar a nossa energia. Por isso que a gente fala com as pessoas não fazerem dietas hipocalóricas por muito tempo. Porque vai até diminuir o gasto calórico, tá? Então, isso é preocupante para a tireoide e isso pode causar disfunções tireoidianas. Aquelas dietas de 500 calorias, de 600, né? Abaixo da taxa metabólica basal de cada um, isso vai dar problema, tá? Outra coisa que é para evitar o hipotireoidismo, em relação a alimento, tá? Tem outras coisas também, como diminuir a exposição a raio-x. Mas eu não vou falar sobre isso, porque como nutricionista eu vou falar aqui sobre alimentos, tá? Outra coisa que é importante, evitar agrotóxicos, tá? Então, tomem cuidado com o consumo excessivo de agrotóxicos. Tudo que toxina em excesso, a tireoide ela vai sentir, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Lembrando que, infelizmente, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos aí na lavoura. Então, sempre busquem alimentos orgânicos, tá? Outra coisa importante, se você é intolerante à lactose e continuar consumindo a lactose, você também tem um risco de ter problema tireoideano. Se você tem sensibilidade ao glúten, tem sensibilidade em tolerância a leite derivados, amendoim, sabe que come alguma coisa e não me cai bem, mas continua comendo, vocês podem ter problemas na tireoide também, tá bom? Isso por quê? Porque vai afetar o intestino. Tudo que afeta o intestino negativamente pode levar às disfunções tireoideanas e a outras disfunções no nosso corpo, tá bom? Voltando aqui à questão da pergunta também pra vocês não se perderem no que eu tô falando. Ela perguntou o que comer para evitar o hipotireoidismo. Então, eu tô falando de algumas coisas pra gente trabalhar com essa coisa de prevenção. Quando a gente fala em disfunções tireoideanas também, não se esqueçam de uma coisa. Temos que cuidar do intestino, tá bom? Então, pessoas que têm um intestino mais preparado, mais íntegro, uma microbiota melhor, têm menor risco de desenvolver disfunções do corpo inteiro, incluindo da nossa glândula tireoide, tá bom? Como que a gente cuida do intestino basicamente? Comendo bastante fibras através de frutas, verduras e legumes de preferência orgânicos, né? Mastigar muito bem os alimentos pra garantir uma boa digestão e consequentemente uma boa absorção desses alimentos. O consumo de alimentos fermentados e bebidas fermentadas, como o kefir, kombucha, rejuvelaque. Inclusive, tem vídeo lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br nutribruxa, onde tem três receitinhas com a Paulinha da Viveira Integral, que é a chefe ecológica, ela ensinando a fazer bebidas e alimentos fermentados, tá? Então, é super interessante, vale a pena. Então, quando a gente cuida do intestino, tem uma menor chance de ter disfunções tireoidianas e também ajudar no tratamento de quem já tem disfunção tireoidiana, tá bom? Tem mais pergunta aqui? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui fantástica. Quem teve câncer na tireoide pode tomar glutamina? Gente, você tem que tomar muito cuidado com glutamina, exatamente em relação a câncer. Então, pessoas que estão passando por um tratamento do câncer ou que tiveram um câncer, seja na tireoide, seja mama, seja próstata, não deve consumir glutamina. Então, até a total remissão dessa doença, o que depende também aonde foi localizada, geralmente se fala em 5 anos, né? Aí fala, pô, essa pessoa tá em remissão, já se passou 5 anos que teve o câncer, que tratou, tá ok? Mesmo assim, a gente fala com o médico e vê a necessidade, tá? Geralmente, eu não vejo necessidade do uso da glutamina. Tem outras coisas que podem substituir a glutamina pra esses pacientes, né? Porque eu acho um pouco arriscado. Mas a glutamina, ela pode sim ser alimento pra uma célula cancerígena, tá bom? Então, eu diria como resposta. Quem teve câncer na tireoide pode tomar glutamina? De uma maneira geral, eu diria, não, não tome, tá? Converse com o seu médico, com o seu nutricionista, quanto tempo você teve, se você tirou toda a tireoide, se não tirou, tem outras coisas pra se levar em consideração. Mas, geralmente, gente, pacientes que tiveram câncer na tireoide, tem uma chance, assim, como qualquer outro tipo de câncer, de ter um aumento de risco maior de ter outros cânceres, como o câncer de rim, como o câncer de mama, tá? De glândula adrenal. Então, tem que ficar atento aí pra gente fazer um trabalho legal e ajudar na remissão. e não ficar colocando suplementos que a gente pode prejudicar o paciente, tá bom? Então, eu não suplemento, tá bom? Isso aí, vamos ver. Estão me ouvindo ou tá cortando ainda? Tem outra pergunta aqui. A disfunção tireoidiana atrapalha na hipertrofia, mesmo com uma alimentação adequada? Então, o hipotireoidismo, né, tanto de Hashimoto ou hipotireoidismo franco, quando ele não tá sendo bem tratado, quando tem o hipo, né, então, assim, a tireoide já não tá funcionando adequadamente, já não tem os hormônios tireoidianos suficientes e a pessoa não trata com a medicação, obviamente, isso vai afetar, tá? Os hormônios, todo o nosso sistema endócrino, né, então pode ter, sim, dificuldade de ganho de massa muscular por uma alteração do hormônio de crescimento, glicocorticoides e testosterona também, tá bom? Então, isso pode influenciar. Tanto que é muito comum, às vezes, o homem, né, vai ao médico por queixas de baixa libido, disfunção erétil, redução de massa muscular, e aí o médico vai avaliar e vê que ele tá com a testosterona baixa por problemas na tireoide. Então, quando ele pede TSH, T4, T3, ele vê, né, então, isso acontece sim, tá bom? Mas lembrando, gente, quando a gente fala de hipertrofia muscular, tanto em homens como em mulheres, a gente precisa levar, sim, em consideração o mapeamento endócrino, então precisa ter os hormônios ali adequados e dentro dos seus níveis normais. A mulher, obviamente, tem muito menos testosterona do que o homem, mas nós temos, né, então tudo tem que tá em equilíbrio, a tireoide também. Tá com probleminha? O médico vai corrigir através do hormônio e a nutrição vai entrar com tudo aquilo. Só que não é só isso. Quando a gente fala em hipertrofia, a gente tem que adequar a dieta, obviamente, melhorar a qualidade de sono, né, o descanso e também o treino. O estímulo, ele tem que ser adequado. E pra isso, que nós temos os educadores físicos pra poder fazer um planejamento pra gente, né, uma planilha aí adequada pra que a gente tenha uma evolução. Tá bom? Então, não é só tireoide. Tem outros fatores aí quando a gente fala em hipertrofia muscular. Mas, obviamente, uma tireoide disfuncional, sem tratamento, vai impactar. Vai impactar, sim, mesmo com alimentação adequada. Tá bom? Vamos à pergunta aqui. Diferença entre hipotiroidismo, Hashimoto e o hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo, que a gente chama de hipotiroidismo clássico ou hipotiroidismo franco, é quando os níveis de T3 e T4, eles já estão mais baixos ali no sangue e o TSH, ele já tá mais alto. Então, aí, o médico vai olhar e fala, olha, vai pedir, de repente, uma contraprova, vai fazer um novo exame, aquele gente já tá cheio de sinais e sintomas de hipotiroidismo, e fala, olha, não tem mais jeito não. A sua glândula precisa de ajuda, a gente vai ter que entrar com hormônio e daí a vida inteira. No hipotiroidismo de Hashimoto, a pessoa, ela tem, é uma doença autoimune da tireoide, onde o nosso sistema de defesa ataca a glândula tireoide. A maioria dos casos de Hashimoto vem junto com hipotiroidismo, tá bom? E vou contar um segredo pra vocês. As maiores causas de hipotiroidismo, no caso clássico, hipotiroidismo franco, é o Hashimoto. Então, o Hashimoto que diz em cadeia o hipo, tá? É a maior causa, a causa número um. Por isso que eu sempre falo pro cliente, ah, eu tenho hipotiroidismo, tem o Hashimoto ou não tem o Hashimoto, é só o hipo? Ah, eu não sei. Como que a gente sabe, que é a pergunta dela também, como saber, através do exame de sangue, tá? Então, o médico vai pedir todo o screening da tireoide, TSH, T4 livre, T3 livre, vai pedir um ultrassom de tireoide e vai pedir alguns marcadores de anticorpo. Anticorpo, anti-TPO, anticorpo, anti-tireoglobulina. Se eles vierem positivos, se eles vierem acima do valor de referência, é classificado aí como Hashimoto. O diagnóstico é feito pelo médico, tá bom? Não é pelo nutricionista. E também pelo exame de ultrassom, né? O médico também pede pra poder ver direitinho como é que é essa tireoide, como é que tá esse Hashimoto, há quanto tempo dá pra estimar, mais ou menos, que esse Hashimoto tá presente, tá bom? Então, essa é a diferença entre hipo e o Hashimoto, tá bom? No Hashimoto, nós temos os anticorpos presentes. No hipotireoidismo, não tem os anticorpos. E o ultrassom, ele não tem as características de uma pessoa com o Hashimoto, que dá pra ver também, tá bom? Vou botar a tocar as músicas aqui. Então, pra não fazer barulho, eu vou fechar a janela. E o hipotireoidismo subclínico, a gente chama de pré-hipotireoidismo, não significa que todo mundo que tem o hipotireoidismo, o hipotireoidismo subclínico vai desenvolver o hipo, se não tratar, vai desenvolver. Mas eu peguei já vários casos no consultório com o diagnóstico de subclínico e a gente conseguiu reverter e a pessoa não desenvolveu o hipotireoidismo, tá? O que que é o hipotireoidismo subclínico? Então, a gente diz que é uma fase anterior ao hipotireoidismo franco. A tireoide, ela já começa a ficar mais doentinha, mais devagar, mas ela ainda é capaz de produzir o T3 e o T4. Então, não fica deficiente esses valores. Mas o que a gente vê é que o T3 e o T4, eles ficam normais, mas o TSH, ele começa a subir, 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 fica mais próximo do limite do que superior. Aí, se a gente não cuidar disso, o T3 e o T4 começam a cair também, aí a pessoa tem o hipo. Então, é uma fase muito sutil, tem que ter uma leitura muito boa no exame pra poder ver que esse cliente tá em hipotireoidismo subclínico e também avaliar os sinais e sintomas desse cliente, né? Então, quem faz o diagnóstico é o médico. Então, a pergunta dela, a diferença, já falei da diferença de hipotireoidismo franco, Hashimoto e o subclínico, tá? Como que é feito? Através de exames. Exames de sangue e ultrassom da tireoide como um complemento, tá bom, gente? Ah, vale lembrar, 5 a 10% da população tem hipotireoidismo subclínico e não sabem, tá bom? Então, por isso que tem que avaliar direitinho. Deixa eu ver se faltou alguma pergunta aqui. Ah, sim, tem uma aqui. Tomar glutamina e creatina e limão, o famoso shot. Shot, glutamina, creatina, limão. Gratidão, faltou? Tomar glutamina, creatina, limão. Somente uma hora posso tomar medicamento pra tireoide? Sim. Gente, esses shots matinais que vocês veem, ou que vocês querem fazer, ou que é prescrito pelo nutricionista, que é meu cliente, sabe que eu reposto isso muito bem. Não pode vir nada junto da medicação da tireoide. Medicação da tireoide, gente, é só com água. Mais nada. Tem que respeitar o jejum da medicação. Então, se o médico passou meia hora, é meia hora. Se o médico passou uma, é uma hora. Tá bom? Então, tem que respeitar, sim, o tempo do jejum. Tá bom? E aí é isso, gente. Essas foram as perguntas que eu selecionei. Terão mais oportunidades de vocês perguntarem em caixinhas de perguntas e eu fazer mais vídeos pra vocês aqui sobre isso, pra gente tirar mais dúvidas. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês que eu possa tirar agora. O que é T3 reverso? O T3 reverso, que muita gente não sabe e não fez o curso ainda, o nosso curso online, que é super legal. O T3 reverso é uma forma de reserva de energia do nosso corpo. Tem um exame de sangue pra isso. A gente pode pedir T3 reverso. E o que acontece? O T4 que a gente produz, ele é um hormônio inativo. Ele não tem aquela ação de dar pique, disposição, energia, que é o que a gente quer e é uma das funções da tireoide de controlar o nosso metabolismo. Ele precisa fazer uma conversão para T3. Então, o T4 tem que se converter para T3, que é o hormônio ativo, que é o que a gente quer, que vai dar energia à disposição. Uma parte desse T4, ele não vai para T3. Não é assim tão simples. Uma parte, ele é, digamos que ele perde o caminho do GPS e ele vai para T3 reverso, que não tem essa ação ativa. Então, é uma forma de poupar energia. Geralmente, quem tem T3 reverso mais alto? Pessoas que estão acamadas, doentinhas no hospital, que às vezes estão em jejum por muito tempo por conta da própria cirurgia. dessas pessoas, o corpo, ele entende que essa pessoa está com uma inflamação, que ela está com um quadro grave, então, ela tem que poupar a energia. Então, o T3 reverso, ele fica mais alto. Mas pode acontecer em pessoas também que estão com o processo inflamatório muito alto no nosso dia a dia mesmo. Ou aquilo que eu falei, pessoas que acabam tendo um excesso de toxinas, uma desbiose muito séria, uma alimentação péssima, principalmente hipocalórica, o corpo começa a poupar energia. Ele vai falar, pera, o que está acontecendo? Então, fica menos T3 livre na circulação, consequentemente, a pessoa vai ter menos energia à disposição, vai começar a cair cabelo, vai começar a ter disposição, vai querer dormir na hora que não é para dormir, aquela coisa toda, e vai ficar mais T3 reverso. Tá bom? Então, a gente sempre tem que ter tudo isso em equilíbrio. A tireoide é uma glândula meio chatinha, ela se desequilibra com muita facilidade, o próprio estresse crônico desequilibra ela. Tá bom? Então, tem que tomar cuidado, tá? Jejum intermitente. Pode. A gente tem que pensar, pra quem é esse jejum intermitente? Eu prescrevo o jejum intermitente pra clientes que não tenham nenhuma mais deficiência de micronutriente já apresentada, tá? Então, se o cliente estava com a ferritina baixa, ou uma anemia, deficiência de ferro, B12 baixa, ou uma anemia da B12 mesmo, né? Enfim, vitamina D baixa, uma pessoa que veio totalmente desbalanceada, que não sabe comer direito, que não entendeu o que é um fracionamento alimentar, a importância das proteínas fracionadas ao longo do dia, a ingestão de água, pra que eu vou aplicar um jejum intermitente? Essa é uma estratégia que é bem bacana, mas pra quem já tá num equilíbrio, pra quem já tá num movimento aí interessante de uma consciência alimentar. Então, depende pra quem é feito, tá? Mas tem clientes meus com hipotireoidismo, tem tratamento, com Hashimoto, seja em remissão, seja os que não estão em remissão, clientes meus que fazem jejum, e tem clientes que não fazem. Jejum intermitente é bem interessante pra pacientes resistentes à insulina, tá? Então, ou pra pessoas que estão assim, acima do peso, uma gordurinha abdominal, ou até pras pessoas que querem realmente silenciar alguns genes mais inflamatórios, tá bom? Então, eu acho que pode fazer, mas depende pra quem a gente tá prescrevendo, tá bom? Mas é uma estratégia bem interessante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Lembrando, gente, que o diagnóstico de hipotireoidismo, hipotireoidismo subclínico, Hashimoto, é feito pelo médico, não é feito pelo nutricionista, tá bom? Deixa eu ver. Bom, e de qualquer maneira, eu vou gravar mais ao vivo pra vocês, pra vocês mandarem mais perguntas aí sobre nutrição e tireoide. Tchau. A CIDADE NO BRASIL